O que é a faixa feia? Esse braço aqui tem que virar essa ponta Isso é só faixa preta Marrom preto, brown belt, brown belt Faixa preta e braço Vamos fazer isso aqui Ele é mais forte do que eu, ele vai atuar o laço Bum explotiu, já veio do defesa aqui Essa defesinha aqui Aí eu estico essa perna e vou lá embaixo Raspei ele Fui com ele pra cá Peguei ele aqui, voltei, pegou ele Esparrou tudo Tem que pegar aqui Tem que pegar aqui Dá pra pegar esta casa Dá graça Deixa eu ver isso aqui Olha Aqui ó Pode deixar o carrasco mais do bíceps Um O que eu tinha aqui O que eu gostaria de fazer é reforçado Carapelho Vou enfiar essa mão lá ó Tem que pegar uma homoplata Tem que pegar uma homoplata também Aí daqui eu faço um peça pra cá Essa e essa aqui ó Só três Tá Aí daqui eu vim pra cá ó Não segura Só segura pra ele Ó Aí volta Então Eu vou Ó Tá Vai bem suar, tá devagarinho Explodiu 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 Eu tinha que pegar uma guardinha Vou lá embaixo Tem que pegar só Tem que pegar o pincel Tem que pegar Olha aí Isso é perigoso, hein? Sopra chacou, Leon Lá no braço Lá no braço Só ele para fazer E o que mais deve fazer Lá no braço Índia Um defeito O Marcelo Só É pistola Quem não é para chamar o preto, vai fazer isso aqui, olha. Tomou. Foi, olha. Quem é marrom preto, pode fazer essa chave aqui, olha. Reforma e responsável. Vai demorar o braço dele. Então, a pele que está lá, joga bem aqui. Seguindo esse lado, vem aqui, olha. E passa com a pele lá no meio dele. Bem no meio da naranja dele. Tudo certo. Aê! Bate, bicho. Vai pegar a batida. Bicho de santo, vai. Ah, essa mão não dá pra fazer isso. Olha, olha. A esquerda, 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 olha. Vai pegar a perna que eu não entendi direito. Olha, explodiu. Eu mentia muito assim. Olha, olha, olha. Olha, pintou, olha. Olha, olha. Olha, olha. Ah, entendi. Se eu puder silenciar, eu não entendi. Não, agora entendi. Aí vem. Pai esse pé aqui. Pra eu não pegar meu pé aqui, eu passo pra cá. Vamos fazer isso aqui. Vocês que não são baixando o arroio preto, vão fazer isso aqui, olha. Vou mexer aqui. Vai pensar o que vocês fizeram. Rascou. Dois a zero. Montei. E vou pro senhor voltar. E voltar só vai ganhar dois pontos. Os quatro eu não sou de ter condição. Entendeu? Eu não entendi. Eu vou aqui, olha. Faço isso aqui e vem pra cá, olha. E depois fica assim, olha. Tá? Vamos lá? Vai e volta. Calma. Beleza?